A Árabe balançou e Léo Pereira planeja conversa com dirigentes do Flamengo. Zagueiro de 27 anos tem contrato até o final de 2027. De acordo com o portal O Dia, o Flamengo recebeu a proposta do Al Nasser da Arábia Saudita no valor de 15 milhas de euros, em torno de 73 milhões de reais, como o Perrotinha informou ontem, junto com Alan Garcia e Rafael. E, de acordo, Léo Pereira ficou balançado com o convite da equipe de Cristiano Ronaldo e Luiz Castro, que foi ao Al Nasser. Porém, hoje eu vi no Twitter, deixa eu buscar o nome do jornalista do Twitter, enquanto o Delacruz bate essa... Nossa, que jogadinha. Nossa, que jogadinha manjadaça. Manjadaça. E ninguém foi, hein? E o Nath não consegue chutar uma bola que não se podia colocada, viado. Pô, mandou uma porrada, viado. Uma porrada ali, ó. Pô, qual que é o nome desse cara, velho? Desse jornalista aqui. Sérgio Moronho. Pabllo Rafael. O jornalista Pabllo Rafael, que eu até comecei a seguir no Twitter hoje, né? Não conhecia ainda. Ele postou essa informação primeiro e falou o seguinte. A proposta do Léo Pereira, bigode, apesar de ter balançado o Léo Pereira, porque, de fato, a proposta salarial pra ele é altamente convidativa. É papo aí de mais de 2 milhões de reais por mês. Receberia lá no futebol árabe, né? E a proposta é considerada boa até mesmo pro Flamengo. Os 15 milhões de euros aí, os 73 milhões de reais. Porém, como veio após o fechamento da janela de transferências, o Flamengo não tem condições de achar uma reposição a tempo para o Léo Pereira. E o setor defensivo é considerado carente, mesmo com o zagueiro no elenco, né? Que até tentou, sem sucesso, a contratação de alguns jogadores para essa função. Então, o Flamengo não pretende negociá-lo, apesar de considerar a proposta muito boa. No entanto, apesar da recusa do Flamengo, aí a notícia é de mais cedo, né? O zagueiro deseja conversar com os dirigentes do Flamengo pra saber se há condições para que a negociação seja iniciada. O Léo Pereira chegou ao Flamengo em 2020 e, após duas temporadas, oscilou o tanto, mas depois se tornou titular e peça importante do Flamengo desde o ano passado, sob o comando de Dorival Júnior. E aí, pra tirar o Léo Pereira, o Flamengo desembolsou cerca de 32 milhões de reais aí. O jogador de 27 anos renovou o seu vínculo recentemente, até o final de 2027. No total, o Léo Pereira tem 141 jogos com a camisa do Flamengo, fez 7 gols e deu 3 assistências. Belos números aí de Léo Pereira, né? No Flamengo, o bigode. E a notícia do Pablo Rafael, vou até tentar puxar aqui pra não falar asneira, ele escreveu o seguinte, acredito que esteja tendo um pouco de desvio de informação sobre o Léo Pereira. A proposta agradou o Léo Pereira, sim, mas ele não pediu pra sair e nem pra ser negociado. Aliás, deixou nas mãos da diretoria a total decisão. Vi alguns relatos sobre a família do Léo Daroquei, de que o Léo estaria procurando os dirigentes, como eu acabei de ler, do portal Dia, sendo que o zagueiro nem casado tá mais, está morando sozinho. Muito cuidado com algumas informações, pessoal. Escreveu aí o Pablo aí, jornalista, no Twitter. Bigodinho, proposta pelo Léo Pereira balançou e a pergunta que não quer calar. A proposta é boa pros dois lados. O que fazer nessa situação, bigodinho? Cara, então, eu, particularmente, se os números forem esses, não adianta pensar. Esses, estes, não vai rolar, velho. Eu acho que o Léo Pereira vai pro mundo árabe, vai pra Arábia Saudita. Não tem como, dois milhões de salário, irmão, se o jogador ficou balançado, ele vai fazer uma força pra sair. E é aquele negócio, quem comanda o jogador, comanda a transação. E a partir do momento em que é uma proposta muito boa pro Flamengo também, de 75, eu acho que fatalmente. E aí, mano, eu vou com aquele negócio. Eu não acho que essa proposta surgiu agora, velho. Ninguém chega agora e vem do nada. Ó, dois milhões pra você, não é assim. Já teve sondagens. E aí o Flamengo, mais uma vez, não conseguiu fazer uma boa estratégia no mercado. No mercado, durante a janela de transferência. E aí, irmão? A gente falou. A gente bateu na treca com o lateral direito. Bateu na treca com o lateral esquerdo. Bateu na tecla com o zagueiro. O Meia já não tá pedindo há cinco anos. No final das contas, os caras estavam toda hora perdendo tempo com o Endel. Porque a gente já tinha trago a lã, tal, enfim. É... Planejamento equivocado. E eu vou falar uma coisa pra vocês, assim. O Léo Pereira é a pior perda defensiva que a gente pode ter agora. Que é o zagueiro pela esquerda. Você hoje... Hoje o Flamengo tem cinco zagueiros. Dois são os titulares. A gente confia um pouco mais. Não plenamente. Vou ser bem sincero. Pra mim, houve um. Caiu o nível de zagueiro se a gente pegar ano a ano. Fabrício Bruno e Léo Pereira é uma dupla de zaga mais fraca do que foi Davi Luiz e Léo Pereira. Do que foi Rodrigo Caio e Pablo Marinho. Do que foi Rodrigo Caio e Arão. Até em 2020. O nível caiu. Né? Mas, assim. São dois zagueiros que a gente confia mais. O Davi Luiz e a que negócio? É um jogo bom pra três ruins. Ontem. Quanto Cuiabá. Todos os gols praticamente não... É. Por ele. E aí você pega o Rodrigo Caio, que o próprio São Paulo já não confia. E a gente também não confia por uma questão física. E você tem o Pablo que só tá jogando porque só tem L, viado. Também não confia. E aí os caras não tiveram... Os caras... Eu falei trago? Eu trazia. Desculpa. Desculpa ter rachado aí. Mas o Rodrigo traga também, ué. O que que tem? Não, trazia. Fui mal. Mas você gosta de tragar. E eu acho... Mas assim. Ó. É. Quase. É. Mas assim, galera. E aí eu vi um debate seu com o Alan. Com o Alan Garcia. Lá no Coisa. Você disse que traria Sérgio Ramos. A minha questão... Não é? Não, eu acho que é o desespero... É o desespero. É o desespero. É o desespero é o nome que tem. Né? O problema é o seguinte. Quem é que vai jogar na esquerda? Ah, bota ele mesmo. Não, você vai pegar um jogador de 37 anos. Que jogou a carreira toda na direita. 37 anos. Vamos fazer... Vamos fazer um exercício legal aqui, então? Vale. Vamos trazer os zagueiros disponíveis no mercado? E mesmo com a janela internacional de transferências fechadas, você pode contratar jogadores sem contrato. Temos eles aqui. Sérgio, eu coloquei na ordem aqui, bigode? De valor de mercado. Você tem algum filtro a mais para colocar aqui? Na pesquisa? Porque olha aqui. Nacionalidade. A gente não vai priorizar nacionalidade. Faixa etária. Quer priorizar faixa etária? Não. Não, não. Então acho que não tem mais nada. Porque é nome para... É nome demais, nego. Olha o tanto aqui de página que tem, ó. Tá bom. Tá bom. Mas enfim, vamos embora. Sérgio Ramos. Axel. Axel. Tuanzeb. Tuanzeb, velho. Tá louco. Tuanzeb jogava no Manchester United. Ó. 25 aninho, ó. Valor de mercado, 4 milhões e meio de euros. É. É um jogador que seria estilo Pablo Mari, né, cara? É um jogador que já tem contrato com o Manchester United há um maior tempão. Só que aquele jogador que não joga, sabe qual é? Era igual o Gomes na época do Milan. O Milan, ele que me fala tanto do Gabigol, o Gomes... É. O Gabigol, o Gomes tinha contrato com o Milan e não jogava. Ficava lá no banco. Só tava lá. É. Esse Tuanzeb é a mesma coisa. Ele até acho que... Essa porra é Tanzânia, não é? Tailândia, sei lá. Guiné, que porra é essa zoa aí. Congo. É, ele tem uma nacionalidade dessa aí. É conca, lá conca, não sei. É, Almami, Ture, 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 não sei como é que fala. Ture, Ture. Ture, francês, sanigalês, Mali. Ó, do Mali. Esse eu não conheci o nome. Aí tem o sueco Philippe Highlander. Highlander, é, Highlander. Ele apareceu... Ele apareceu bem com a promessa da Suécia, muito tempo atrás. Aí, ó. Canhotinho, do jeito que você quer. Era do Rangers, é grandão, viado. Do jeito que você quer, ó. Canhoto. Grandão, é. Trinta anos, não é velho, não. Não é velho, não. Aí tem aqui uma galera, Pedro Mendes, português, nunca ouvi falar. Ninguém aqui hoje ouvi falar, mano, só o Sérgio Ramos. E o Phil Jones. Phil Jones eu conheço. É, o Nasta City, muito tempo na Fiorentina também. É, jogador titulado... Sí, canhotos também. Tava na última Copa na Sérvia. É, muito tempo na Fiorentina. Também podia ser. O Phil Jones é aquele zagueiro que o torcedor do Manchester adorava xingar, né? Era toda hora alguém reclamando do Phil Jones. Era o Maguire deles hoje. Exato. E faz tempo também que tava no Manchester, né? Muitos anos. Ih, rapaz. Ah, quase. É, mas eu acho que ele... É, enfim. É um jogador que até jogou na seleção inglesa, mas também é bem grosso. Victor Ruiz, bigode. Betis. Ele jogou muito tempo no Betis também. Jogou muito tempo no Betis. 34 anos, ó. Da diazinha avançada. Daí, pra baixo, Mustafi. Mustafi... Cara, o Mustafi tem só 31 anos, já. Mustafi, tá aqui. 31 anos, não é 34 anos. O jogador da seleção alemã. Acho que no título da seleção alemã aqui no Brasil ele tava. Joga como zagueiro, joga como lateral direito, defensivo. Eu não sabia que ele só tinha 31 anos, não. Ele jogou no Arsenal também. No Arsenal ele não vingou tão bem. Bom jogador, hein? Não sabia do Mustafi, não. Pois é. Tem que ver condição física, né? Mas o Mustafi é muito bom. Não, e tem que ver se ele já foi pra algum clube também. Porque essa lista do transfer market aqui, daqui a pouco você encontra jogador que já foi. Sim. Vamos ver, quem mais conhecido aqui? Ó, o Nicolu, é jogador da Camarões ex-Torino. Jogou muito tempo no Torino também. Jogador titular da seleção de Camarões. Ah, esse aqui eu conheço, ó. O Morídio. Morídio. Oscar Morídio. 35 anos. Esse aí já... Esse aqui também, o Papastopoulos. É, o Socrates era jogador lendário do Borussia Dortmund. Ele saiu do Borussia Dortmund, não sei se ele foi pra Roma. Ele foi pra um outro time aí que eu não lembro. Mas tava no Olympiacos. É, ele voltou pro Olympiacos, que é o time de origem dele. Aí ficou um tempo lá. Mas ele é um jogador lendário do Borussia Dortmund. Jogou muito tempo no Borussia Dortmund. Quem mais você conhece aí? Vou passar um pouquinho mais rápido. O Jeremy Boateng, que todo mundo conhece, né? É. Jogador que já foi titular da seleção alemã. É aquele cara do drible lá, diferente do Messi. Do Messi. O Messi no chão e tal. Bom jogador, mas também meio que perdeu o sentido depois que saiu lá do... Do Bayern. Do Bayern, foi pro Lyon, não conseguiu vingar. Eu acho que o jogador do Rio vai ter que se expulsa. Vai lá, vai lá. Amarelo. Amarelinho. Tem esse aqui que se conhece? Juan Pablo Segovia? Não, não. O nome que parece ser conhecido, né? Mas nunca ouviu falar. Não, Segovia é os dois jogadores do Botafogo. Por isso que não tá lembrando. Ah, é verdade. Verdade. Entendeu? E daí... É, daí pra baixo não tem muitos jogadores conhecidos, não. Eu conheço o Munieza. Mas nada demais. Rafael Silva. É, daí pra baixo não tem mais ninguém, não. Entendeu? Será, velho? Tem nada pra aproveitar aqui. Kennedy Botengue. Não, esse não é meu Botengue, coisa não. Esse Federico Fernandes, se eu não me engano, jogou também um clube grande. Jogou na Primeira Liga. Mas tá com 34, né, velho? Tava no Dubai. É, só esse mesmo. O nome que mais me chamou a atenção aí, que tu... Eu não sabia que ele tava livre. É o Mustaf. O Mustaf eu gosto. O Botengue pro nosso nível também tá bom, velho. O Botengue, o Mustaf aí... E o Sérgio Ramos, cara. Eu preferiria o Sérgio Ramos. E o Sérgio Ramos. E o Sérgio Ramos. Obrigado.